Um homem morreu depois de cair de um barco, enquanto ele pescava em um rio na região oeste do nosso estado. Vamos de novo conversar com a Rebeca Branco, vai trazer os detalhes pra gente. Rebeca, os bombeiros, quando chegaram ao local, já não podiam mais fazer nada. Infelizmente não, Riva. Já encontraram esse homem então sem vida. Um senhor de 46 anos que estava pescando em um barco no rio Carajás, em Ubiratã, aqui na região oeste. Olha só, com a forte chuva que teve ainda durante todos os últimos dias, esse homem foi até este rio pescar, depois que deu uma trégua na chuva ali na cidade de Ubiratã, mas a correnteza estava muito forte. O barco virou, ele caiu e a correnteza o arrastou. Ele foi encontrado a cerca de um quilômetro após o local, longe do local onde ele caiu. Infelizmente, o corpo de bombeiros apenas confirmou a morte deste homem. Então, conhecido, morador ali na região de Ubiratã, cidadezinha pequena, todo mundo geralmente se conhece. Alguns populares, pessoas próximas, conhecidas, foram até o local, inclusive, ajudar nas buscas. Mas encontraram já ele sem vida. Infelizmente, um pai de família que deixa aí esposa, filhos. Agora, nada foi possível fazer. O corpo de bombeiros esteve no local apenas para então chamar IML e recolhimento do corpo ser feito. Ele estava sozinho, a princípio, no momento em que o barco virou e a correnteza estava muito forte, como eu reforcei no início, devido às chuvas aí dos últimos dias. Vale, então, a atenção de todas as pessoas que, às vezes, aqui no interior, costumam ir mesmo durante a semana até uma pescaria, rio próximo ali da região da casa, ele, inclusive, próximo ali da área rural. Infelizmente, acabou morrendo. O corpo de bombeiros alerta para esse cuidado que deve ser duplicado agora nesses dias pós-chuva. Rivaroli. É, e aí os rios estão enchendo, está chovendo demais, vem a correnteza, leva embora, não dá nem tempo. O que era para ser um momento de diversão acaba virando tragédia. E, normalmente, na hora da pescaria, às vezes, toma uma cervejinha, toma outra, está ali, está se divertindo, brinca no barco, faz fusarca e, no meio de uma bagunça sadia, acaba acontecendo o que há de pior, né? Que é perder a própria vida, que é o maior patrimônio que a gente pode ter. Rebeca, valeu, obrigado.